Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion Antes de começar o vídeo, mano, já se inscreve aí no canal Também entra aí na descrição, mano, tem meus canais secundários, mano Principalmente o canal WoWin, mano, o Asma Que é onde eu vou começar a colocar vídeos lá, tipo, compilados de mais de uma hora e meia, duas horas de vídeo De obras que eu já li aqui, se você não leu, vai tá lá, tá vendo? Por exemplo, LECID, do capítulo 1 ao 20, vídeo de duas horas, vai tá lá, do capítulo 20 ao 40, 40, 60, assim por diante Alguns vídeos de The God of Our School que eu tenho salvo aqui no PC Que eu acabei perdendo no outro canal que foi banido, né, que eu tomei strike, 3 strikes lá, mais de 3 anos atrás Então eu vou começar a postar lá também Então se inscreve aí, me ajuda aí, só vídeos de uma hora e meia, duas horas lá, mano Só compilados bem grandes de vídeos, tipo, os vídeos daqui e vídeos do canal antigo Vou começar a colocar tudo lá pra ter salvo Porque se um dia eu perder esse canal aqui, mano, são mais de 800 vídeos Não tem como eu baixar tudo de novo Haja HD pra tudo isso, né? Então eu vou começar a salvar lá, tá ligado? Se inscreve lá que vai me dar uma força pra caramba Também entra aqui no canal aqui, se inscreve, deixa aí seu like E agora, sem nada de recado, bora logo pro vídeo Bora lá, rapaziada, capítulo 400 de Wind Breaker Tamo quase em semana, aí faltam 50 capítulos Essa semana aí, lá pra quarta, quinta-feira, eu vou colocar uma enquete na base de comunidade Com qual obra a gente deve ler Mano, provavelmente não, né, certeza que vão estar duas obras que eu já vou ter que colocar Porque eu tô devendo, né, que é Wake Hero Mercenary Homet, que eu parei no meio pra começar o Wind Breaker Então assim, essas duas vão estar na votação que a gente precisa colocar em dia E vocês podem indicar mais três obras aí pra vocês votarem entre si, tá ligado? Ah, bagulho é democracia, né, apesar de eu não gostar muito de democracia Mas quem tiver mais votos é a obra que a gente vai ler, tá ligado? Então comenta aí qual obra você quer que a gente leia, mano Que eu vou colocar na enquete, demoro? E agora sim, vamos logo pro vídeo aqui, que o bagulho tá da hora O menino vai voltar a andar, provavelmente, né? Observamos a atividade nos nervos sensoriais Que antes não respondiam aos testes de eletroestimulação somato-sensorial Ah, não vou ficar lendo o que é SS, né? Tá louco O sinal de resposta do nervo motor é pequeno Mas também pode ser notado nos resultados dos exercícios de reabilitação E, mano, o TJ já tinha visto ele mexer uns dedinhos do pé, né? Doutora, quer dizer o quê? Sim, ele vai voltar a andar Ele pode voltar a andar Se combinarmos terapia com células-tronco e fisioterapia Meteu células-tronco e já virou filme de ficção científica aqui, né? As possibilidades serão altas o bastante Será muito difícil no futuro, mas o prognóstico é bom Então não desista, vamos trabalhar juntos mais um pouco Aí, mano, é isso, moleque Boa, mano Boa, moleque, graças a Deus Graças a Deus mesmo Pô, da hora, mano Até o TJ tá chorando, velho Até ele tá chorando, da hora, moleque Caralho, mano O moleque mandou bem Espera aí Ah, mano Se eu não tivesse derramado o raminho quente nele O menudo sequer teria percebido que a sensibilidade dele nas pernas havia retornado Caralho, esse moleque, mano Claro que isso porque eu sou sortudo Ah, mano, vai se fuder, esse moleque é doente, mano Esse moleque é muito doente, mano Como é que pode, moleque, ser tão doente assim, mano Cala a boca Essa é minha habilidade fodona Você tá fazendo em frente à sala de tratamento Por favor, retorne ao seu leito Tá bem, Nuna Mano, esse moleque é muito comédia, velho Na moral Apoie-se em mim Você tem fisioterapia em meia hora Então descansa um pouco Certo Quer que eu compre algo pra você beber Não, obrigado Pô, ele tá feliz ou ele não tá feliz, caralho? Eu vou ligar pro nosso pai e já volto Nuna Eu posso mesmo voltar a andar? Porra, caralho Já falou que pode, mano Calma, mano Mas é claro, velho Se você esforçar bastante Com certeza vai conseguir É isso, moleque Mano Ah, ela deu outro desenhinho pra ele Dela correndo junto com ele, moleque Aí, mano Você vai conseguir, caralho É isso, mano Quem acreditou, digita um aí no chat, mano Tá louco, velho Pode chorar, Minu Você vai voltar a andar, mano A gente sabia, né? Chat do grupo O Dom sumiu O que ele anda fazendo? Alguém sabe dizer? Não sei Pessoal O Minu vai voltar a andar Nossa, que da hora, mano Calma, ela já tá metendo que ele vai voltar a andar Não é assim também, né? Porra, vai ser um longo tempo aí, né? Tipo, bota aí Eu já vi uns filmes, assim Uns bagulhos Uns documentários de fisioterapia Que pessoas voltaram a andar Não só voltaram a andar Mas não lembro onde que eu vi, mano Era um documentário de reabilitação Uma parada assim Não me pergunte por que eu tava assistindo isso Eu assisto uns bagulhos Fui estranho Mano, eu assisto Do nada eu tô vendo uns vídeos De os caras fazendo Sei lá, mano Espada, tá ligado? Os outros malucos construindo Coisa com ferro, mano Daí do nada eu tô vendo um vídeo de fisioterapia Sei lá, mano Aparece no YouTube Eu acho que é interessante Eu clico, tá ligado? E, mano Geralmente leva de, tipo assim No mínimo Pra o cara começar a conseguir Ficar em pé, tá ligado? De seis meses A dois anos, mano Então, assim Tempo pra caralho, velho Pra o cara conseguir andar de moletinha Ali e tal, né Leva no mínimo um ano, mano Vocês já estão no nono ano Será que conseguem resolver isso Com facilidade? Nem ferramo Nem lembro como é que faz Regra de três, mano Quem pode resolver a próxima questão? Ué, que barulhento Ah, o chat do grupo Pessoal, o menino vai voltar a andar Sério? Tá de zoeira Ele vai voltar a andar É como se o milagre tivesse acontecido Antes disso eu não sabia como era ter um milagre Mas agora eu sei Da hora, mano Da hora, velho Nossa, tá de zoeira Ele vai voltar mesmo, né Caramba Até o Jay vai ficar Ah, calma Não é preciso Não precisa disso também Ele sai correndo no meio da aula, né, mano Mas, assim Ele vai ficar feliz pra caralho Porque ele se sente muito culpado, né, mano Aonde você vai? Será que ele está prestes a se borrar? Parece ser meio gente Ou vai ver Ele está indo no motel Como o da última vez Cala a boca, moleque Esquisito Esse Jay John anda saindo cedo Muitas vezes Esses dias Sai daí, esquisito Ele não aprendeu nada, né Eu acho bizarro Mano, tá aí um bagulho Que eu acho bizarro na Coreia Os caras iam pra escola de chinelo Caralho, que parada bizarra, né, mano Que esquisitice, né, mano O Jay adora fazer isso De pegar a bike dele E sair loucamente Atrás de alguma coisa, né Caralho, mano Que moleque esquisito, velho Eu sei que ele está feliz De não voltar a andar Mano, é pra tanda também, né Você já joga a bike No meio da rua aqui Foda-se Não está nem pra nada, né Vai atropelar o Minu aí Com a bicicleta O seu esquisito, mano Minu O que você está fazendo aqui? O que ele vai fazer, mano? Você está matando aula? Ué Por que essa cara Aconteceu alguma coisa? Nossa, ele já está chorando Já, mano Ou ele está suando Você pode Ah, ele está lembrando Viu, mano Eu sabia Eu sei que ele se sente culpado Tá ligado Eu sei, eu sei Mas é pra tanto também, né Você pode mesmo voltar a andar Se eu me esforçar na fisioterapia E tiver um pouco de sorte Existe a possibilidade de conseguir Caralho, mano Isso é mesmo uma ótima notícia Você é louco, mano Caralho, mano Beleza, beleza Confesso que Passaram uns ninjas cortadores de cebola Aqui em casa, velho E aí, como pode você começar a chorar Depois de vir aqui do nada? Caralho, mano Eu farei o meu melhor Não se preocupe Pô, eu sei, mano É foda Ele se... Ele... Quem não se sentiria culpado também, né, mano? Tipo assim Não é culpa do Jay também, né É culpa do maluco psicopata A hora que pegou o carro, né? Mas assim Era pra ser ele, né E você não ficaria se sentindo mal Se o seu amigo, tipo Te salvasse E parasse de andar, né, mano? Para de me melecar, cara Olha o pai dele vendo O pai dele já sabe, né? Vamos voltar Pô, o pai dele também é foda, né, mano? Tipo assim Ele acha que o Minu odeia E ele... Tipo assim Minu odiava porque ele era um crianção, né? Mas assim Ele também tem que estar mais presente, tá ligado? Tipo Eu sei que ele tá se esforçando do jeito dele Mas Ele tá com medo de incomodar, mano Mas ele é o pai, tá ligado? Ele não precisa ter esse medo aí, velho Vai lá e abraça seu filho, tá ligado? Dá uma sensação boa, velho E aí? Consegue sentir isso? Ah, olha esse TJ doente, mano Cara, que moleque doente Minu, como é poder sentir as pernas de novo? É meio estranho, né? Tudo graças ao poder do Taijin Que é um sortudo Ah, meu Deus Eu tenho que ler essas coisas, velho De agora em diante Você deve se referir a mim Como seu benfeitor Já que eu recuperei a sensibilidade Dos seus nervos dormentes Minu, eu tô muito feliz por você E aí? Isso ainda é só o começo Tá, eu vou fazer tudo O que eu puder pra te ajudar Você ouviu o que eu falei, né? Eu também quero ajudar Por falar nisso Onde será que Aquele TJ do Dom se meteu? Mano, na verdade, né? O Dom sumiu Cadê o Vini? O Vini tava aqui? Eu acho que não, né? Nossa Ah, o Vini tá aqui sim Ele tá aqui no cantinho, mano Da hora, da hora, da hora 121 Mano, ele tá Caralho, olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano O Dom virando musculoso, velho Meu Deus do céu Será que ele vai virar um monster, mano? Meu Deus Mano, enquanto terminar aí Vamos sair pra tomar uma sopa Firmeza, irmãozão Caralho, moleque doente, velho Bora lá, mano Capítulo 401, velho Poxa, o que tá acontecendo aqui do nada, mano? Que porra é essa, né? Ah, mano O autor é foda, velho Sempre que ele dá Uma boa notícia Ele tem que meter um bagulho Pra, tipo, compensar a balança, né? É uma boa notícia E uma péssima notícia, tá ligado? É sempre Tem um maluco aqui com uma faca Na escola dos caras, mano Alguma merda vai acontecer, né? Droga, eu sou mesmo uma anda Como eu pude esquecer No caderno de cálculo É muito assustador Ver aqui à noite Eu vou só pegar essa porcaria E meter o pé, mano Cara, o que ele tá fazendo, mano? Do nada tem um Jason aqui, mano Ah, na moral, mano O cara se mijou aqui Olha isso, mano Na moral, velho O cara, ele gosta de se cagar E de se mijar, né? Que moleque esquisito, mano O que que tá rolando aqui, velho? O que o Fermentara tá fazendo aqui? O que mais esse idiota estaria fazendo? Que cheiro estranho aí, mano O moleque se mijou e dormiu ainda, né? Meu Deus, um monstro Mano Mano, meu Deus do céu Eu vi um monstro Jason Ele tava aqui na escola Do que você tá falando, cara? Será que ainda tá dormindo? Maldito, você se borrou de novo Por que não foi ao banheiro, mano? Imbécio, você devia simplesmente usar fralda Aí eu concordo, mano Aí eu concordo O Fermentara não passa uma semana sem se borrar Mano, esse moleque é muito lixo, velho Caramba O que que é isso aqui? O menino tá se esforçando na fisioterapia? Tô sim Onde eu peguei firme Eu vou te visitar depois da aula Por sinal, o Dom não está atendendo minhas chamadas O que ele tá aprontando? O Vini também sumiu Sumbai, você não estuda? Às vezes eu tenho a impressão de que você só fica no celular Caralho, todo mundo Todo mundo amassando o Junior, mano E ele mantendo uma figurinha do Junior aqui, velho Pessoal, parem de conversar e voltem aos seus lugares E o que? Mas ainda não tá na hora de começar a aula Muito bem Hoje nós vamos dar boas-vindas a uma colega que está voltando Ah, a Shelly, né, mano? Quem será? Pode vir Bom dia a todos Era óbvio que era a Shelly, tá ligado? E mais linda como sempre, né, mano? E aí, a Shelly, então ela vai voltar a estudar com a gente? Pô, os caras sabem que ela tá namorando com o Jay E os caras não Mano, assim, uma cara Na minha escola, se esses moleques fazem essa cara aqui Com uma mina que tem namorado Não é um amigo, velho E esses caras não iam andar amanhã, não, velho Shelly, será que ela voltou porque sentiu saudade de mim? Mano, eu não vou nem falar nada Eu vou até me poupar, tá ligado? Eu vou até me poupar, mano Que bom ver vocês Eu decidi que quero terminar o ensino médio aqui Então resolvi voltar Conto com vocês novamente Bem-vinda, Shelly Ah, tá lá Ela tá mais gata Mano, mete o pé daí, tiozão Só levanta, caralho O que foi? Ei, você não tem noção das coisas? Se liga e sai logo dessa cadeira Ah, beleza Mete o pé, porra Eu sou um sem noção Me desculpa Que sorte, a minha Tem um acento vago aqui Olha, essa mina não presta também, né, mano? Vamos nos ajudar, colega Cara, ela é muito safadinha, né? Puta merda, mano Eita, caralho Eita, caralho Mano, que no céu, velho E o Jay morrendo de vergonha, né, mano? Caralho Pô, esse filho da mãe Ô, fermentado Cala a boca, mano Meu Deus Não vai soltar a mão dela? Jay Joe, seu maldito Mano E o vô dela Não para, né, mano? O vô dela é um psicopata Pelo amor de Deus, mano Que que é isso? Eles dois estão oficialmente juntos Já faz um tempo Que eles se tornaram um casal oficial Que inveja desse Jay nerdão Manda mais pra chamar ele de nerdão, Suanta Agora é Jay Pegador O menino melhorou Que ótima notícia Quero ir visitá-lo junto comigo Depois da aula Claro que sim Falando nisso O que o Dom anda fazendo? Parece que ele não vai vir pra aula hoje Também Ah, o Dom é um caso perdido, né? Não sei Não tenho falado com ele O que que é isso aqui? Ué? Por que colocaram isso no meu armário? Meu Deus Ai, meu Deus do céu Falei, velho A mesma mão que dá É a mesma mão que te bate, né? O autor te dá uma boa notícia Que quando eu vou voltar a andar E tem um psicopata Com máscara do Jay Que não vai matar o Jay Um molequinho de voodoo ainda, né? Meu amigo Que que é isso, velho? Meu amigo Que que é isso? Rapaziada Que que é isso, mano? Ele até travou o capítulo aqui, mano Meu Deus, mano Quem seria louco de... Ei, sai da frente O que é isso? Vocês não acham que isso parece um boneco de voodoo? Cara, que macabro Qual será o motivo desse tumulto? Mano, quem que era aquele maluco de máscara lá, velho? Será que os caras dão sabá de novo, velho? Ei, não é uma foto do Jay Escrita um... Com um kill escrito ali embaixo do boneco? Será que alguém odeia o Jay E resolveu fazer uma pegadinha? Mas tem alguém que odeia ele aqui na nossa sala? Peraí, o Goi não amanheceu na escola hoje cedo? Ih, vão achar que foi ele Pior que nem foi, né? Ei, fermentado Isso aqui é coisa sua? O que você quer dizer? Porque eu tenho que levar a culpa de tudo? Cara, só pode ter sido você Da última vez foi você que espalhou aquelas fotos do motel Eu não fiz nada, mano Cara Quem que era aquele Jason lá, mano? Aí brincou, né? Vixe Vixe Será que é o Owen, mano? Meu Deus Ele tá vendo as fotos do... Dele beijando ela Mano, certeza que é o Owen Certeza que é o Owen, mano O cara curingou, velho O Owen curingou, moleque Poxa, nós já chegamos Que pena Mas obrigado por ter me acompanhado até em casa hoje Não foi nada, eu vou nessa Nós nos vemos na escola amanhã, certo? Espera, Jay Lá em casa tem Uma gatinha fofinha Você quer ver essa gatinha? Gata? Você queria uma gata? Sim E essa gatinha tá bem aqui Minha Mano Aí ela tá trolando Ela não, não, não Ela tá trolando Ela tá trolando Ela tá trolando Peraí, peraí, peraí Não, eu tenho que ler esse diálogo de novo Mano Eu tenho que ler isso aqui Meu Deus Espera, Jay Lá em casa tem uma gatinha fofinha Você quer ver essa gatinha? Você queria uma gata? Sim E essa gatinha tá bem aqui Meu Deus do céu, cara Uma gatinha fofa e sexy Beleza Ela é uma gatinha fofa e sexy Mas Mano Quando você namora Você faz essas coisas E sabe qual que é o pior? Isso aqui não é nem meme Eu já vi amigos e amigas minhas Fazerem isso aqui Tá ligado? Não exatamente essa pose Mas esse tipo de diálogo Meloso Quem nunca ouviu um amigo falando Ai, não Desliga você Ai, a mina fala Não, eu desliguei você primeiro Ai, eu não consigo desligar Desliga você primeiro Ai, não Eu não consigo desligar Eu te amo, não Eu te amo mais Eu te amo Ai, meu Deus do céu Eu vou ter vontade de Dar a cabeçada no teclado Tá ligado? Meu Deus do céu, mano Ele não entrou no clima Ih, tá Deixa pra lá Pode ir Não, é que Ai, é mesmo Você é um eunuco Eu tinha esquecido É, Shelly Nunca mais eu brinco disso de novo Não, minha gatinha Eu gostei Agora já era, moleque Você perdeu Eita, caralho Não dá nem pra tirar uma onda O autor já mete um Jason aqui Pra pegar o Jay, né Ah, vai dar uma merda, mano Eu sabia que o autor Ia dar um segundo de paz pra gente, mano O cara disse Meu Deus, mano Quem que é esse psicopata, velho? Mano Quem que é, mano? Na moral, velho A vida não é um morango Disse eu tenho certeza Bom, então é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todos Pela presença Antes disso Eu deixei o seu like Se inscreva no canal Entra aí no meu canal Reserva O link tá aí na descrição Tá ligado? Amanhã tem vídeo de Elisid E o Windbreaker também, né, mano Elisid Windbreaker, mano Elisid tá muito foda Acho que acabou o arco da frame lá, né, mano Vamos ver o que vai acontecer agora Te vejo amanhã com mais vídeo É nóis Tamo junto Valeu E falou Tchau 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 Tchau